Bom dia, bom dia, eu chamo-me Oscar Antônio, as mulheres desempenham um papel muito importante na nossa sociedade, muitas vezes carecem de elogios e de destaque por aquilo que elas têm feito. As mulheres sempre foram um dos grandes motores da nossa dinâmica social. A Universidade da Cuxineto tem iniciado os dois projetos, e um dos projetos é exatamente um programa de iniciação científica. Mulheres da Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática é um tema de transcendente importância, é um tema que deve ser aplaudido e apoiado, assumido aqui em Angola, uma vez que é referido que já existem 30 países de África com este projeto em curso. Esperamos que encontros como os de hoje inspirem mais jovens mulheres a trilharem estas áreas do conhecimento que são de grande relevância para a construção intelectual da nossa grande Angola. Eu gostaria de começar por agradecer ao governo, pelo Ministro da Tecnologia e pelo Ministro da Educação e pelo Ministro da Educação, e todos os nossos parceiros, África e Angola Cable, todos os parceiros, IPSTEC e ISPTEC, e as várias startups e universidades que nos apoiaram. Quem monta os projetos são os estudantes, por isso dentro desse projeto, tem vários subprojetos. Eles trazem os problemas da rua, do bairro, e nós vamos procurar soluções com a matemática, com a econometria, ou seja, com a ciência. E tudo o que eles precisam, nós dentro da universidade vamos apoiar. Precisa de um curso de programação para isso? Vão ter que buscar. Especificamente na área de telecomunicações, nós como mulheres devemos sim, em nenhum momento nos indica, não temos capacidade para poder operar ou trabalhar na área de engenharia, na área de ciência. Nós temos competência, nós podemos sim dar o nosso melhor para o avanço desse país. Nós agora criamos o ecodetergente. Este ecodetergente foi reconhecido pela linha africana como o primeiro homem, porque como é marca, ecodetergente em pó, natural, sem químicos, sem produtos químicos. A tecnologia hoje é o motor da nossa vida e que não há limitação biológica ou qualquer outra coisa do género, mas simplesmente o que temos é que criar condições para que tenhamos mais mulheres nessa área. Legenda Adriana Zanotto